Olha, tem graça que há várias coisas, até no início disto, houve uma vez que ainda uma gabinete era ali ao lado, que entrou um senhor pelo gabinete para mim instalar um e-mail. E eu disse, epá, eu tenho lá tempo para isso, para você, está a ver? Eu tenho lá tempo para isso, mas pronto, instalo, instalo, não se empate. E eu nunca pensei que, pronto, nessa aí já leva muitos anos, que neste momento isso se tornasse um... e é engraçado, mas eu acho que isso é uma coisa boa, não fico nada aflita com isso. Eu acho que é impressionante como é que, verdadeiro, eu passo a vida a pensar nisso, como é que as pessoas e nós que estamos habituados, nós somos os criativos aqui, não estamos na área das artes, mas somos os criativos, estamos habituados a ter ideias antes das pessoas e estamos habituados a antecipar as coisas e até depois a resolver problemas e a produzir, enfim, prescrições para a intervenção. Agora, esta questão da internet foi alguém que conseguiu imaginar que isto cumpria uma lacuna, ia encher uma lacuna que havia na vida das pessoas e estas pessoas conseguiram antecipar, talvez as pessoas não tenham antecipado o boom que isto depois vai ter dali para a frente, mas tiveram alguma ideia à volta disso, não é? Eu acho isso fantástico, fantástico do ponto de vista da conjugação entre uma pessoa que tem uma ideia e que tem a tecnologia, não é? Porque eu não poderia ter essa ideia porque como não tenho o conhecimento da tecnologia, não passaria pela cabeça que alguma vez havia de haver uma tecnologia que cumpra essa ideia. Portanto, as minhas ideias vão para o outro lado, vão para o lado das relações entre as pessoas, vão para o lado dessas coisas. Agora, eu acho isto fantástico e eu continuo fascinada pela maneira como estas coisas evoluem e como é que estas coisas se pegam, eu viajo muito pelo mundo e vejo para qualquer lado onde vá, não há dúvida. Portugal, da Europa, eu acho que nós somos mesmo o máximo do ponto de vista da adesão a estas coisas todas, mas, por exemplo, o Brasil ainda adere mais que nós e vamos pela Ásia. É uma coisa que consegue ser um universal de cultura, está a ver que é uma coisa que nós, da Coreia, em todo lado as pessoas vão para o Laos e vê aqueles monges todos vestidinhos de cor de laranja com até um imóvel, pronto, é impressionante. Eu acho isto fantástico, pronto, e isso tem que ir desde os anos 90, não é? Que começou a ser uma coisa mais divulgada, não é? Há computadores desde há muitos anos, mas esta utilização do computador para a informação, não é? Para a socialização e depois para o entretenimento também, não é? No fundo, estas três áreas estavam a precisar de ajuda. A procura de informação e a informação para todos, não é? Depois a questão da maneira como nós convivemos uns com os outros e o modo como nos divertimos. E são estas três áreas que as tecnologias acertaram mesmo ali no sítio, não é? E pronto, e agora isto veio e eu acho que isto é fantástico e nós temos que ver é para cada uma destas três coisas o que é que as tecnologias vieram ajudar e quais são os subprodutos que podem ter um efeito tóxico. Muito serenamente, portanto, eu acho que a tecnologia está cá e é muito útil e ainda bem que veio e vamos ver o que é que pode acontecer. Não sei, estávamos a ver, por exemplo, na questão da informação. Já viu que há uns 20 anos o aborrecimento que era o acesso à informação e agora neste momento o problema é o inverso. Há um acesso tão amplo à informação que já a questão não é ceder, no verdadeiro sentido da palavra, mas é filtrar, não é? Filtrar o trigo do joio e filtrar a quantidade tão grande, tão grande, tão grande que o resto da nossa vida não dá para ler. Portanto, neste momento o meu trabalho com os alunos, mais do que informá-los, porque a informação está toda lá, é ensinar-lhes um método de serem críticos em relação à informação que têm, porque senão para eles é tudo igual, tanto faz uma coisa como outra e isso não pode ser. E, por outro lado, convenço-lhes que não vão ser capazes de ler aquilo tudo. Quando eles me trazem, e é engraçado que aqui há uns anos traziam fotocópias, depois começavam a trazer PDFs no computador, agora trazem-me links. É verdade, já ninguém vem com os PDFs, isso é uma coisa que já só os mais velhotes é que têm PDFs. Os mais novidos têm os links aqui, que abrem e por aí fora. E também já ninguém usa o computador, agora anda tudo com o smartphone, não é? E pronto, e o que eu lhe vou dizer é que tu tens 120 links para abrir e estudar no fim de semana, não vais fazer isso. Onde é que foste buscar isso? Filtra isso pelo sítio onde foste buscar. Está a ver, portanto, nós, isto é um papel muito útil para o professor, eu não me sinto nada desvalorizada com isso. Agora não há dúvida que não vale a pena nós estarmos a insistir naquela ideia que estamos ali a formatar uma informação que depois, slides como os nossos, já há centenas na internet, das universidades todas já disponíveis. As tecnologias foram, não há dúvida, que foi um fator, não é? Portanto, até não serem que lembra-se do projeto Minerva, que é um projeto aí no fim dos anos 80, que apareceu, assim, não há dúvida, não há dúvida. Em que mandava computadores para as escolas e depois, entretanto, a formação, a experimentação. Agora isso já parece uma coisa, imagina aqueles monstros que vinham aí, metiam-se desquete, tiravam-se desquete, aquilo já não é real. Mas na altura era o progresso, não é? E desde aí até agora, realmente, a introdução das tecnologias na educação foi inevitável, não é? E eu, neste momento, os professores, a utilidade que os professores dão àquilo nas suas aulas, eu, como sou fã, não é? Rapidamente tento aproveitar as coisas todas para as aulas. Estes equipamentos integrados a mim facilitam as aulas, facilitam os interesses dos alunos, facilitam o acesso a uma informação que seja preciso, facilitam as fotografias aos slides para eles conseguirem, depois, agarrarem três slides seguidos. O retroprojetor só passa um, se eu lhe disser para tirar as fotografias, eles ficam com os três para fazer o trabalho. Pronto, há ali coisas muito simples e que esta coisa resolve-nos instrumentalmente problemas fantásticos. E eu acho que, pronto, que um professor que, neste momento, ainda queira fazer aquela história do Stencil, me imagino, e começar a fazer aquelas coisas no rolo da reprografia, isso realmente, coitado, não pode ser, não é? Mas eu acho que também já não há disso, não é? E a mesma coisa com as fotocópias, pronto, há ali uma evolução. Agora, no que aconteceu ultimamente, esta sociedade, realmente, nós temos ali uma mudançazinha, que eu só não queria chamar mudança acelerada, porque nos anos 70 fui a um congresso que dizia Portugal em mudança acelerada, e, portanto, não sei se a aceleração continuou, mas, portanto, todas as sociedades, se calhar, se sentem muito aceleradas e não sei de há quanto tempo atrás é que vão, porque eu só nasci numa certa altura, não é? Portanto, não. Mas acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, e para nós, que somos investigadores, é sempre importante perceber que, definir qual foi o efeito que cada coisa teve, está a ver? Por exemplo, o que é que aconteceu em relação, aconteceram muitas coisas, por exemplo, desde 2010, por exemplo, a senhora alguma vez imaginava que nós íamos ter uma recessão económica e imaginava o efeito que a recessão económica ia ter pela nossa vida do dia a dia, e não passou pela cabeça, está a ver? Também é evidente que podia ter imaginado essa situação, com aquelas questões todas, mas, pronto, não era, era uma coisa que eu pensei que podia acontecer, podia reventar com duas ou três estruturas, mais tipo bancária, mais não sei o quê, mas nunca pensei que a vida das pessoas mudasse tão tristemente, e tão no sentido da falta de esperança, de expectativa, das pessoas ficarem, ficou tudo com o tapete puxado. Portanto, nessa altura também as tecnologias continuavam a evoluir, do outro lado, é muito difícil para mim conseguir perceber o que é que teve a ver com cada coisa, está a ver? O que é que teve a ver com cada coisa? Mas, por outro lado, isto leva-nos à minha reflexão sobre a educação, a educação se calhar tem que nos preparar para isso mesmo, é para aquilo que não estávamos à espera. Mas isso, olha, cá para mim é uma alegria, porque eu não tenho gosto nenhum em aquilo que se chama a matéria formatada, e que eu chego à aula e tenho que fazer aos alunos, isso para mim é o trabalho. Depois, quando eu estou ali a jogar ténis com os alunos, em que eles põem questões e eu discuto com eles, isso é o divertimento, eu gosto de fazer isso. E gosto imenso de ver quais são, e aí também é a minha aprendizagem, eles também são os meus ratos de laboratório, porque no fundo trazem-me as questões das suas vidas. Eu essa parte gosto de fazer, gosto de trabalhar sem rede, e não tenho aquela parte que eu posso dispensar de fazer agora, é a parte que eu já dispensava há muito de fazer, agora as tecnologias deixam-me fazer isso. E, portanto, o que eu neste momento faço, e já faço isso há três ou quatro anos, é que costumo mandar aos alunos por mail aquilo que vou fazer na aula seguinte. E os fulanos lá pesquisam o link que eu mando, leem o papel que eu mando, e quando chegam à aula o assunto já está aviado. Pronto, está a ver, não há essa... Mas eu, para mim, é um gosto. Então, aquilo para mim é matéria, pronto. É a parte menos interessante da aula. A parte interessante é quando eles já sabem aquilo e depois têm dúvidas e querem crescer com aquilo. Também para mim é muito giro. Eu acho essa parte muito mais cativante. Agora, este ano tivemos uma experiência que também foi muito interessante, que é um doutoramento que fazemos com professores da Universidade de toda Lisboa. Há um professor de cada universidade e eu sou a professora desta. em Ciências da Sustentabilidade. E o que me foi pedido foi para gravar um vídeo de seis minutos motivacional da minha matéria. Está a ver? E depois tive que apresentar dois artigos que eu achasse que eram basilares da matéria. E aquilo ficou numa plataforma. E depois eu fui discutir com os alunos um sábado. E os alunos foram ter comigo, já tinham visto o videozinho de seis minutos, que depois tinha um PowerPoint por trás também, já tinham lido os meus artigos e então queriam discutir comigo e queriam ver como é que integravam aquilo no seu projeto de curso. Ah, foi um alívio, então. Aquilo já estava feito. Aquele sábado foi um sábado de desafio. Foi muito engraçado. Muito mais interessante do que se eu tivesse ido dar uma aula. E a aula foram seis minutos em que eu fiz aquilo que deve fazer um professor, que é organizar o que é a componente crítica da coisa e arremeter para pistas de investigação posteriores. Eles fizeram esse trabalho autónomo, que eles precisavam da estrutura, precisavam da orientação, e precisavam do material de apoio. Depois precisavam também para tirar dúvidas. Foi bom para todos. Está a ver? Portanto, eu acho que esta coisa, a mim parece-me bem. Agora, o que acontece é que eu vejo isto como um processo de solução de problemas. Eu resolvo os meus. Portanto, eu tenho os meus alunos com as suas contingências, os pedidos que são feitos, e eu realmente não me passava pela cabeça agora andar com a consistência, com as fotocópias, dar aulas muito positivas, com status. Olha, era mesmo um cromo, não é? Ninguém me ia ouvir. E, portanto, mas não era preciso dizer, chamarem-me a atenção que eu não posso fazer isso. Eu próprio chego lá sozinha. Não era preciso, portanto. E eu acho que todos os professores têm esse percurso. E quando um professor, em vez de ser do superior, é do secundário, as contingências são diferentes, mas o assunto está lá. O professor tem que perceber, o que é que eu tenho, a lógica do professor de secundário é outra, eles têm as disciplinas, mas se eu fosse professora de secundário, eu tinha que pensar nisso. Eu agora, é evidente que eu posso pensar, eu sou psicóloga, portanto, eu não sou professora de fisicamente, não é de matemática, não é de não sei o quê. Não me permite fazer o mínimo comentário sobre as matérias dos senhores professores de outras disciplinas. Não sei nada daquilo. Ou sei como me ensinaram. Agora, eles próprios é que têm que refletir. Disto, o que é que os tipos têm que saber? O que é que é estruturante eles saberem desta matéria? E como é que eu vou fazer chegar isto de maneira a isto aproveitar ao máximo todas as potencialidades que o progresso nos dá? Porque o próprio professor há de ficar muito contente de se atualizar. Eu gosto. Olha, agora, se eu andasse com o status, eu andava vergonhadíssima. Não é? Portanto, nós próprios gostamos de estar na crista da onda das coisas que a tecnologia nos permita. E eu também tenho aulas, por exemplo, em que não há tecnologias nenhumas. Aulas de relação de ajuda, psicoterapia, que está tudo ali à volta da lareira, a conversar, a dizer coisas. Aí restaura-se o diálogo, que também é muito importante. Agora, não estamos com um powerpoint, estamos ali na conversa, essas aulas são importantes e essas aulas são insubstituíveis. São aulas que não vêm em livro nenhum. Uma coisa é nós servirmos do telemóvel para o que ele nos dá. E realmente há outras contingências no ensino básico e secundário, mas os professores têm que conviver com o telemóvel, têm que arranjar regras para o convívio ser o mais salutar possível para todos. e produtivo. Outra coisa é a questão da dependência sem substâncias. E a dependência sem substâncias não é só o telemóvel, é de trabalho, é dessas coisas todas. É dos outros, porque há pessoas que também estão viciadas nos outros. E isso aí, para já, já tem que haver uma pessoa com a pretência para ficar dependente. Não é toda a gente que tem a pretência para ficar dependente das coisas. E, por outro lado, há pessoas que até parecem que ficam dependentes de copos d'água, que viciam-se em qualquer coisinha. Nós não chamamos vícios, chamamos dependência, mas é isso. E, portanto, e isso a dependência é uma doença. É uma doença que tem a ver com um ato compulsivo. Um ato compulsivo leva, enfim, infere-se que há uma ansiedade prévia e depois há ali uma compulsão. Isso é, já estamos no campo da patologia. Mas essa patologia também não acontece a qualquer pessoa. Portanto, tem que acontecer uma personalidade frágil que é que encontra ali um conjunto entre uma fragilidade, uma oportunidade, uma passividade ou uma permissividade da parte dos outros. Portanto, daí estamos a falar de uma questão psicopatológica. E nós temos miúdos em seguimento psicológico, exatamente, por causa do excesso da dependência à internet. Mas isso não é um uso excessivo. Repare que a dependência não é, aquilo que chamo vício, portanto, que eu chamo dependência, não é um uso excessivo. Eu posso estar todo dia no computador a fazer um trabalho e estou a trabalhar, não é? Agora eu posso estar angustiado porque a dependência tem critérios que é o acordo de manhã, é a primeira coisa que me lembro, já me chateei muitas vezes com a família e com os amigos por causa disso, quando não tenho acesso fico com um malfeitivo que dou a cabo de tudo. Portanto, há critérios de carência, de craving, como nós chamamos de privação. Há critérios de privação que definem o que é que é uma dependência. Uma dependência nunca é um uso ou não tem que ser só um uso abusivo. Portanto, há pessoas que podem dizer eu estou muito ao computador a dependência é outra coisa, mas quando não estou também estou feliz. A questão é mesmo essa, é a controlar um bocado isso. Quando as questões chegam à altura da dependência também havia ali uma fragilidade qualquer que a dependência apareceu nessa altura, não é? Portanto, não é uma coisa que e nós vemos, por exemplo, todos os nossos jovens, aconteceu no nosso estudo o que diz exatamente, a partir de 2002 é só de tal para a gente é, vem tanto da televisão, comportamentos tentados, sempre sentados a ver televisão e a comer batatas fritas. Agora, a partir de 2002 nunca mais ninguém vê televisão, sempre a descer por ali fora e a partir de agora de 2010 é aos computadores, também já ninguém está ao computador. mas quando nós perguntamos as questões da dependência a porcentagem dos dependentes da internet ainda é relativamente baixa. Não é para baixarmos os braços e achar que aquilo está bem, porque realmente há uma tendência a estas coisas se tornarem invasivas, os miúdos estarem sempre ali um bocadinho a ver-se, não sei o que, e depois, mas digo-lhe, a dependência é outra coisa, portanto, ainda não é disso que nós estamos a falar quando nos preocupamos com o que eles fazem. Depois, eu também sou otimista em relação a isso, porque às vezes diz-se, ah, não sei o quê, chegamos ao restaurante, são as famílias todas, cada uma com o nariz no telemóvel, é verdade, estamos aqui há 20 anos, chegava ao restaurante, estava tudo aos gritos os que os outros, ou então estava tudo calado, cada um com o nariz no prato, não sei se era diferente, eu também não vou a esse peditório, não dou-lhe, eu acho que a dependência é um problema grave, é a questão mesmo do assédio, do ciberbullying, e por aí fora é um problema grave. Depois, também outra coisa que me parece um programa grave é que as pessoas ficam sem saber a identidade que têm. Há pessoas que fazem, que têm os perfis e que fazem aquilo como se estivessem a fazer aquilo para um país, mas depois estão a fazer aquilo para o amigo e como aquilo está publicado, as pessoas jogam que realmente têm ali uma esfera de influência que depois não é verdade e isso, que é só problemático que se a pessoa no espaço da vida dela um dia tiver uma golpada de autoestima porque afinal não era aquela pessoa importante que julgava que era, não é? Por outro lado, também é verdade aquilo que estava a me dizer, por onde é que passa a esfera de influência dos mídias agora que as pessoas não lêem jornal, que não lêem televisão, que não lêem rádio. E isso eu também tenho lá em casa uns ratos de laboratório que me vêm dizer agora já ninguém vai jornal, não sei o quê. Agora os tipos, os grandes gurus da informação, aquelas pessoas que dizem as coisas que os outros repetem, passam todos em podcast e mais não sei o quê e esses fulano é que são muito ouvidos, são muito lindos, não é? E, portanto, isso é um bocado assustador porque nós ficamos a pensar, epá, então, exatamente o que me estava a dizer há bocadinho, a informação que existe na cabeça de cada cidadão, eu não sei como é que ele lá foi parar, está a ver? E cada um de nós é uma sinergia de informação que lá foi parar que dificilmente os outros sabem, a coisa que antigamente era o que vinha no público, não é? Passa a publicidade, era o que vinha no express, que se lê ao fim de semana e era o que dava no noticiário das oito da RTP1, pronto, toda a gente sabia se tudo ficar ao mesmo lado, não é? E, depois agora isso já não é assim, não é? Portanto, ou seja, a quantidade, nós vamos na rua e não sabemos qual é a informação que vai na cabeça daquele cidadão e daquele e daquele e isso, eu, aliás, quando me falo desta coisa fiquei a pensar nisso, eu acho uma coisa assustadora, nós não sabemos, porque depois isso tem repercussões, já sem falar daquelas tragédias eleitorais que nós temos tido por aí, que nem se fala que não é o modo da nossa conversa, que é como é que as pessoas vão parar ali, qual é que, e isso tem importância, não é? Quem é que são os governantes, são eleitos por esferas de influências que passam por circuitos que nós não conhecemos. Mas o que eu tenho a aconselhar-vos é a mesma coisa que a nós, é que vocês têm que se reinventar com as tecnologias, porque verdadeiramente também, neste momento, vocês acabavam o curso e iam trabalhar para um jornal, vocês agora podem ter um jornal, podem ter um blog, podem ter um podcast, podem ter essas coisas todas, não é? e se conseguirem que aquilo seja suficientemente interessante, cativante, e se conseguirem meter aquilo no circuito certo do splash, não é? Portanto, do viral, vocês conseguem ter um emprego em casa sem precisar aturar os fulandos do jornal, não é? Portanto, e nós temos que nos reinventar para esta mudança e usufruir dela, não é? isto não tem retorno, portanto, e portanto, eu também estou muito curiosa de ver, até estou, porque realmente é verdade que eu não tenho muita paciência para ir, não tenho paciência, não tenho óbito, não tenho a rotina de estar a ouvir essas coisinhas todas dos, de entrevistas, eu não sei fazer esse percurso, talvez assim como nós que há coisas que sabemos, sabemos mais ou menos como é que sabe se vai ver um filme que é interessante ou não, se calhar nem sabe explicar, mas se eu lhe perguntar consegue pensar duas ou três coisas e dar-me uns guiões, não é? Mas nós temos essa ideia que os filmes que queremos ver e que não queremos, os livros que compramos e que não compramos, os jornais que nos interessa ler ou não, não é? Portanto, eu não tenho o guião de como é que eu vou à procura da informação desses fazedores de opinião porque não sei deles e não sei os nomes e se calhar ainda não me consegui motivar para isso porque ainda estou com outros problemas que são mais urgentes na minha rotina, mas eu estou a ficar com curiosidade, ou seja, digamos que cada vez mais essa emergência que é para onde é que circula a informação dos influenciadores me aparece como uma evidência que eu tenho que me preocupar o mais depressa possível, não é? Portanto, há coisas que a gente já tem, eu recebo feeds de várias informações que eu nem sei como é que chegam até mim e que eu vou lendo desplicentemente e depois algumas são demasiado idiotas e eu vou vendo se consigo ver um livro daquilo para não estar todo o dia a apagar coisas e a mesma coisa com aqueles videozinhos do YouTube e com os mini TEDs e mais não sei o quê. Agora, verdadeiramente, essa questão dos podcasts, por exemplo, ainda estou por ver até onde é que isso me vai levar, mas estou curiosa, está agendado para vir aí um dia destes muito breve, não é? claro que as pessoas todas das artes e das tecnologias dizem a mesma coisa. A porcentagem é que costuma ser maior, da quantidade de informação que não interessa a nada costuma ser na ordem de 95%. Dizem que mesmo quando os professores são bons e ensinam coisas é depois da aula, quando estão ali na conversa. Agora, nas aulas, aquilo que é uma perfeita banalidade é que perdem tempo. Quando eu estudei em saúde pública havia uma coisa muito engraçada que dizia que o grau de desenvolvimento dos países era medido pela quantidade de diretores gerais que caíam quando não dava o governo. Isto é uma graça, mas percebe-se um bocado isso. Há coisas num país que têm que entrar em rotinas democráticas e que têm que ser completamente alheias às eleições, não é? Portanto, que é o que se chama a estabilidade de um país em crescimento. E a educação e as grandes decisões sobre a educação têm que estar fora dessa lógica partidária. isso não acontece. Realmente o que diz é verdade. De quatro em quatro anos muda as coisas. As pessoas, em geral, seja onde partido for, fazem um grande esforço para mudar tudo. Para mudar tudo em coisas minúsculas que às vezes é uma perca de tempo e que nem se percebe qual é que é a utilidade efetiva das coisas. Provavelmente para marcar uma posição ou porque já estavam irritados com o resto, qualquer coisa assim. Raras vezes até é uma questão de programa ideológico porque a gente ainda percebia que se fosse uma questão ideológica, pronto. Uns pensam assim, pensam assado eu tenho que mudar as coisas de acordo com, enfim, podia não ser famoso para um país, mas não, são coisas que não são estruturantes do ponto de vista ideológico, são coisinhas pequenas. Pois o que acontece é que realmente não há aquela coisa de se pensar um programa, de o pôr em prática, de o avaliar, de lhe dar continuidade, de o melhorar. Não, dás-se um programa, depois não se avalia, muda-se aquilo tudo e faz-se outro. Isso realmente é um problema. Não sei como é que se resolve isso, mas eu penso que a única solução será de tornar-nos mais desenvolvidos de acordo com aquele critério que eu lhe falei porque é verdade que há países mesmo muito menos desenvolvidos em que quando muda o governo há fome porque não se desalfandega coisas, não se faz... Pronto, e nós já não estamos nessa fase, não é? Portanto, e por isso há coisas que é possível libertar desta lógica partidária e porque não têm que ser afetadas. Tem a ver com o nível de qualidade de vida das pessoas, tem a ver com o nível civilizacional que as pessoas adquiriram. Já viu o que é que acontecia se os hospitais fechassem todos no dia das eleições para depois... Era uma catástrofe. Não pode acontecer. Nós temos que ter uma coisa até a um certo nível estável e garantidas do ponto de vista da civilização a nós todos independentemente das pessoas que forem para o governo naqueles quatro anos ou naqueles oito anos porque realmente isso é uma aflição que nós nos deparamos aqui. Nós já temos tido grandes sentidos com isso e então programas que são financiados pelos próprios governos às vezes é um aborrecimento porque depois não sei o que lhe digo em relação a isso mas verdadeiramente eu acho que cada vez há mais coisas que têm que ficar estáveis na qualidade de vida do cidadão e que isso é uma medida de qualidade de vida de um país e uma medida de desenvolvimento. E depois há ali uma coisinha bocadina que é os governos a Bélgica não ficou sem governo numa data de tempo e não viveram muito bem. Pronto, é isso. E portanto é deixar ficar os mínimos que tenham a ver com uma gestão com umas relações internacionais com posições estruturantes para um futuro largo isso é para os governos. Agora há aquelas coisas assim do dia a dia dos cidadãos ou com os outros isso tinha que ter não podia mudar todos os quatro anos. A minha, o meu pelouro tem mais a ver com o pensamento. Portanto, é essa maneira como essas coisas se concretizam e nem se quer maior injustiça porque depois tem outra coisa que é assim é evidente que toda a sociedade lucra no professor ter um estatuto reconhecido. É bom para o professor que anda contente é bom para o professor que se sente valorizado e que se empenha e que não larga a profissão e não vai para o outro assim que possa. É bom para os alunos que olham para o professor como eu quando crescer quer ser assim portanto, é bom para toda a gente é bom para os pais que olham para os professores como são aqueles tipos formados e que estão ali a tomar conta do meu filho então a valorização socioprofissional e socioeconómica e essa coisa do professor é uma coisa fantástica e isso tem vindo a ser a diminuir há muitos anos esta parte o que é uma pena o que é uma pena porque no fundo nós estamos a pôr a tomar conta da próxima geração pessoas que com uma desvalorização socioprofissional imersida e que realmente as põe de flanco ali a ouvir os miúdos e dizer ah, o que é que eu quero? o que é que cresces ficar como você? os miúdos não querem ser professores quando crescem não é uma figura de projeção mas tem pior não é? que é as pessoas do superior que eram aquelas pessoas espertas que iam para as universidades e faziam pesquisa e toda a gente tinha uma grande consideração por elas falo comigo daqui por 20 anos se eu estiver não sei onde e vai ver que já não vai ser assim e isso também não é bom porque verdadeiramente a nossa carreira é uma carreira muito competitiva muito difícil muito demanding portanto estamos sempre ali estão sempre em cima de nós a pedir coisas não é? e nós temos que nos sentir muito muito bem nos nossos sapatos para fazer isto e isso não vai acontecer eu aqui há 3 ou 4 anos comecei a ter problemas de disciplina na sala de aulas de alunos que vão para lá comer e fazer barulho e fazer os trabalhos de outras disciplinas nem é desinteressados do que eu digo eles nem ouvem entram e fazem nenhuma coisa e isso só quer dizer que o estatuto ou seja aquele professor universitário já não é aquela pessoa que é só alguns é só alguns porque se fôssemos muitos também estávamos na rua a fazer barulho está a ver? e nós só não vamos para a rua a fazer barulho porque ninguém nos via nem nos viam está a ver? éramos que? 200 está a ver? 400 e pronto isso é um problema mas a valorização das profissões é uma coisa importante dá segurança aos utentes sim porque os alunos são os utentes dá segurança aos utentes porque realmente e o próprio estado tem que garantir a dignidade das pessoas e dá-me a ideia que as pessoas estão a se sentir dignificadas e isso já se tornou crónico pois neste momento é evidente que pontualmente pode haver medidas mais populares menos populares que não tem nada a ver que misturam tudo oportunismos essas coisas todas mas basicamente a dignidade das pessoas é uma coisa que se os governos servem para alguma coisa é para garantir a dignidade dos cidadãos não é? quer dizer este pacote aqui de gente digna somos nós pronto e é um bom serviço para fazer não é? mas não era intocável nem criticável era a consideração pelo trabalho dos outros e o reconhecimento pelo trabalhão dos outros e essa coisa eu vejo muitas vezes nas escolas as pessoas que acharem-se que quando trabalham muito não são reconhecidos são assim as pessoas acham que ah coitada ele trabalha muito não tem família então fica aqui mais umas horas pronto e não é isso a pessoa sentir-se muito valorizada por fazer bem a sua função é interessante não é? porque senão a pessoa faz bem as suas coisas e depois de repente é igual ao outro que não vai lá portanto não é interessante eu essa parte como confesso que não vejo futebol talvez num dia de muita febre disse um bocadinho mas tinha que ser uma coisa então esses outros programas nem sei de que é que estamos a falar mas eu imagino que sim que realmente olha a televisão tinha um agora não sei quem é que havia mas a televisão teria um papel muito importante na educação das pessoas mas pronto eles têm outra missão também é como a escola a escola não existe para divertir as crianças existe para educar a televisão não existe para educar as pessoas existe para divertir e para vender publicidade e outras coisas e por isso olha é assim mas realmente a televisão da maneira como está montada podia ter um papel fundamental na mudança de mentalidades talvez estas coisas se vocês conseguirem pôr isto a circular e se conseguirem pôr os miúdos a ver isto e a comentar isto uns com os outros sem ter que pôr bigodes nas pessoas e assim para eles que estarem vivo eu estou a ver depois estou a ver dois problemas no que está a dizer por um lado é a questão da big data e da big data em vez de ser o big brother é a big data e até que ponto é que o cidadão que julga que é muito livre está a ser completamente manipulado pela big data e a verdade é que mesmo que nós não não tenhamos consciência disso é isso eu pessoalmente como tenho aquela coisa obstinada e teimosa que é que não adquiro um serviço não solicitado portanto quanto mais eles me impigem coisas assim mais eu digo esta não é de nunca mas é uma questão de obstinação e de me defender disso mas não há dúvida que realmente filtra aliás nestas histórias dos algoritmos do Facebook e não sei o que eu de repente dei por mim a conhecer perfeitamente a vida de 20 dos meus 3 mil amigos que não são provavelmente as pessoas mais minhas amigas são aquelas que estão-me sempre a aparecer o que é que eles estão a fazer e isso foi o Facebook que fez portanto é evidente que pronto não me custa nada ter aquelas notícias todas deles mas também não me custa de não ter dos outros porque não é para isso que eu me sirvo o Facebook para mim não é uma rede social é outra coisa e pronto e por isso estou à vontade agora eu imagino que isso crie assuntos que isso cria e desaquei-se pronto cria casos que não são casos e isso é complicado uma vez mais eu fico entusiasmada com isso que é um bocado o que é que vai acontecer com esta toda influência que nós aprende-se com aquilo dá bocado quais são as influências que nós temos os dados que as pessoas têm sobre nós até que ponto é que nós e os outros que estão mais em caos estão a ser influenciados por estas coisinhas que nós vamos recebendo e pronto isso é uma parte do problema que nós temos que ver realmente que é a influência disso e depois estávamos a falar disso a propósito estava-me a me dizer outra coisa ela agora entrou-me porque por um lado era a questão a outra coisa é o que é que a internet não vai nunca conseguir substituir nas pessoas portanto isso é outra coisa que nós temos que fazer e antigamente antes de haver estes boomes todos nós dizíamos que era o aspecto emocional havia aquele aspecto da emoção básica por exemplo o computador não tinha uma gargalhada por geração espontânea portanto só podia rir das coisas para que tinha sido programado para rir não juntava duas mais duas e não ria de um efeito acessório a seguir e isso provavelmente também pode ser algo reutilizado portanto vamos ver agora o que acontece também e o que alguém diz aí que não eu que não percebo nada disso é que isso ainda precisa de computadores tão grandes uma coisa tão simples não é como rir-se de uma coisa é rir-se de uma coisa porque é uma dissonância entre duas outras é uma coisa que implica um computador ainda com uma informação tão grande que ainda não há pronto talvez um dia assim como nós passámos daqueles computadores que era aquele aparelho do técnico para estas coisas talvez consigamos pôr aquilo num chipzinho minúsculo mas isso ainda não vai ser para agora portanto eu acho que neste momento a questão emocional a questão da relação interpessoal a questão do feeling a questão do contacto ainda temos muitos anos antes de podermos passar completamente depois não sei nós já não vamos estar cá para assistir mas porque isso acho que é uma coisa que vai ser preciso não sei se o caminho vai ser esse porque nós também quando eu digo que a mudança é o mais permanente não quero dizer que a mudança seja sempre nesta evolução e a crescer para aqui nós podemos ter derivações olha agora a crise que falámos foi uma verdadeira recém um verdadeiro corte naquilo que nós estávamos foi uma rotura histórica para mim foi uma rotura histórica não estava nada à espera daquilo e esta universidade ficou diferente ficou agora já está a recuperar e foi diferente eu lembro-me de ter feito uma entrevista em que eu dizia quando os alunos falavam disso a única coisa que eu dizia aos alunos era pá isto vai mudar e vocês têm que se aguentar inteiros para estarem inteiros quando isto mudar não tenho nenhuma má esperança mensagem de esperança para vocês que é mantenham-se inteiros que isto vai passar pronto e realmente agora isto está a criar na normalidade mas aquela rotura foi inesperada e portanto quem é que nos diz que isto agora vai ser cada vez mais computador ou de repente não há não sei mas verdadeiramente eu acho que estas duas coisas quer refletir um bocado sobre o que é a essência humana e aquilo que é próprio de nós humanos e que só nós podemos fazer e que gostamos a essência das nossas relações uns com os outros capitalizar nisso e por outro lado ver até que ponto é que esse povo consegue tomar conta de nós influenciar-nos e educar-nos para isso portanto não precisamos ser nenhumas vítimas agora vem a humildade não nós tomamos conta de nós e defendemos-nos não é? não é?